É família, pelo visto esse vai ser o novo Anime Fighting Simulator. Bom, eu tô no testa better aqui do jogo, o novo Anime Fighting Simulator, e eu vou mostrar um pouco dele pra vocês. E eu já logo adianto que o jogo tá incrível. Como vocês podem ver, o lobbyzinho aqui é parecido com o Anime Fighting Simulator. E cara, tudo, tudo, literalmente tudo lembra o Anime Fighting Simulator, porque foi o jogo inspirado, né? Então o que que acontece? Aqui na Hotbar a gente tem um soquinho, deixa eu desativar os auto-clicks aqui. Então o soquinho, ó, o soquinho, a gente bate, também aqui, ó, pra gente treinar. Tem aqui a pradinha de magia, né, que aqui chama Cosmic. Na real nem é Cosmic, né, é Cosmos. E aqui também tem a Sword. E pra você desbloquear o auto-clique grátis aqui, é só você deixar um likezinho no jogo que você já desbloqueia, tá? É bem simples. E eu já tô treinando faz tempo aqui no jogo, e olha só meus status. Ha, 25k em força, 16k em defesa, 45k em Cosmos, em Sword 32, Jump. Eu tô farmando muito, tá? E pra gente chupar, a gente precisa fazer as questzinhas, que é as questzinhas da Money e tudo mais. Também tem as classes aqui dentro do jogo. Eu acho que eu não consigo comprar o próximo, porque eu preciso de 100k de força, durabilidade e Cosmos, né? E é uma coisa que a gente não tem. O Money é bem baratinho e a gente tem. E tem uma coisa aqui que todo mundo gosta, né? Pets, família. Pois é, tô usando esse pet aqui, só que eu vou trocar, porque a minha quest agora, eu preciso farmar 10k de durabilidade. A gente ganha Money, Money é essencial pra gente poder upar status, por isso sempre façam as quests. E as quests também, ela dá skill. Vocês podem ver que a gente vai liberar o Tekai. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir no meu inventário, vou vir em pets. E pets, eu vou procurar um personagem que dê uma durabilidade. Eu não sei se eu tenho, mas se eu não me engano eu tinha. Aqui ó, a Diane. Ela treina automaticamente pra mim. A cada 4 segundos, ó lá, a gente ganhou mais 4 de escudo. E basicamente, pra você conseguir os pets, é só girar aqui ó, 100 gemas. 100 gemas a gente consegue, toma, liberamos. Yu, Yu é bem fraquinha, pô, não gosto muito da Yu não. Vai, e toma. Pegamos o Tylo. Esse Tylo aqui não faço nem ideia. Ele dá o que? Durabilidade. É, são pets que a gente não vai usar, né? Coisas que eu já consegui também aqui jogando no jogo, são poderes. Tipo, Tidori a gente tem aqui, como Cosmo. Durabilidade, eu não liberei nada, a gente vai liberar o Tekai, né? Que basicamente eu acho que é o Corpo de Ferro, que tem o One Piece. O Jump, eu ainda não entendi, tem um Super Jump aqui com espaço. O Speed a gente desbloqueou. Super Força também. E Sword. Então a gente tem uns ataques, tipo, o Q, acho que vai ser um soco. Não. Pior que não foi não. O Q é esse daqui, ó. O Q é o ataque de Sword. Basicamente, acho que joga, acho que é um Kunai esse daqui. Deixa eu ver. Ah não, faz um corte com a espada. Faz um corte com a espada. O A, que é um soco, ó. Toma. É, o A, que é um soco. O Q mesmo é um corte. Aí tem um F, que é o Tidori, ó. Tidori. Ó que bonitinho. Olha esse Tidori. Aí, toma. Dá o Tidori. O Tidori tá top. E deixa eu já ir pra minha área de treinamento aqui. Pronto, minha área de treinamento. Porque a gente precisa treinar, né? 32 e demorar um pouquinho pra gente completar. Mas pelo menos a gente vai ganhar o Tekai. Umas coisas que eu tava vendo aqui em poderes. Tem um que é muito bom, que eu queria. É o Fly, tá? O Fly é o próximo de Jump. Eu quero muito desbloquear o Fly. E no Speed, se eu não me engano, eu tenho que, ó, andar sobre a água, né? A gente vai conseguir andar sobre a água. Literalmente isso. Mas o que eu quero ficar mesmo forte é em poder de magia. No caso, o Cosmos. Por isso que até mesmo os stats estão em 16 vezes. Eu vou até aumentar mais aqui. Eu não tô nem aí, ó. Quero mais Cosmos mesmo. E o meu mais forte é o Cosmos. Eu acho que eu vou até upar a durabilidade pra gente solpar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Agora eu tô formando mais 64. E eu vou ter que ficar um pouquinho de tempo aqui, né? É, o pai tá ficando forte. Pelo visto, a gente conseguiu completar. Porque já apareceu aqui. Pô, vou colocar, acho que no G, ó. Setar Q aqui. A gente setou o G e tranquilo. Deixa eu só ver meus stats aqui. Durabilidade 28 mil. Nice. É do jeito que eu gosto, né? Ah, uma coisa importante de avisar, né? Esses bolzinhos que aparecem aqui. A gente coletando. A gente consegue gemas aqui dentro do jogo. Por isso que eu já tô com um K. Quer ver? Eu acho que tem uns lugares em que spawnam. Eu sou um lugar que sempre spawna. Que é basicamente por aqui, ó. Quer ver? Olha, ó. Aqui. Encontrei. Pronto. Peguei. E eu acho que... Olha ali. Olha lá, outro aqui, ó. Falei que por aqui sempre eu encontro. Toma. Quer ver outro lugar que eu sempre encontro? É do outro lado ali, ó. Lá do outro lado da rua. É basicamente pra cá, ó. Deixa eu ver se eu vou encontrar algum por aqui. Provavelmente. Agora eu não acho. É, não vou achar não. A gente já pegou uns três baús. E é aleatório no mapa. Mas tá, vamos ver a próxima missão que eu tenho que fazer aqui também. Ó, o Dash. Ah, agora a gente vai liberar o Dash. Eu preciso de Speed. Então agora eu vou ter que pegar um personagem que corre. Eu acho que eu só vou ter o Zag, cara. Mas tranquilo. Bom, vou ficar treinando Speed aqui. Mas uma coisa que eu quero mostrar é o Tenkai, né? Porque nem eu sei como é que é. Vamos ver. R. Segurei o R. Ou é só apertar? Era o G, né? Na real. G. Ah, será que aumenta a nossa defesa com isso daqui? Provavelmente deve aumentar a nossa defesa. Segurando. Fica assim. Soltando. Toma. Aí fica isso aqui ao redor. Bom, mas eu não tenho muito o que fazer não. Então eu vou ficar correndo essa esteira aqui pra gente farmar mais velocidade. Falta bem pouco pra gente completar. Tamo quase. 120k. Vai. Tá bem fácil farmar. E pronto. Completamos. Agora a gente desbloqueou o nosso outro poder. Que é agora o Dash. Porém, o Dash tem que ser no quê, né? Pronto. Coloquei. E eu acho que ele tirou de algum outro que fosse o Word. Vou colocar no R, vai. R. Pronto. Deixa eu testar esse Dash agora. Toma. Ah, dá um Dashzinho, ó. Agora sim carregou. Toma. Ah, agora a gente consegue correr mais rápido com o Dash. Nossa, e o próximo eu tô ferrado. Bom... Ah! Flying Dash. Será? Ah, não. Acho que é um Cortes daqui. Provavelmente vai ser um Cortes. A gente vai precisar de 5k de Força e 25k de Espada. Então como a Espada vai ser... Não, acho que eu vou fazer o seguinte. Aprendi com o Profissional agora, viu? Vou colocar o Mike. Aqui, ó. Equipe o Mike. Vai treinando aqui a nossa força. Pô, mais dois. Ah. Pô, mais dois é difícil, viu? Vamos farmar Soco aqui, ó. Toma. 32, 32. Vou farmar Soco logo. O que que eu ia fazer? Eu ia farmar a Espada e ia colocar o Stend de Força. Mas, pô, Stend de Força dá mais dois. Então, Stend não, né? O Pet de Força dá mais dois. Então, pra mim, não compensa. Aí eu acho mais fácil a gente upar aqui na área usando o Pet. E depois a gente upa o Sword. Terminei de farmar a Força. Agora eu vou usar o Sasaki aqui. Pra gente tá podendo upar a nossa Espadita. E agora a gente vai ter que procurar o local pra treinar a Espada. Porque pra cá pra cima não é. Porque aqui já são um nível bem superior. E pra cá são até os do K, né? Tipo 10k e tal. Então, é pra estar mais ou menos por aqui. Aqui, ó. O Sword de 10k, achei. Ó o Sasaki aqui mesmo. Olha o mito. O primeiro a derrotar um deus. Cara, muito insano. Tá, e vendo a nossa quest aqui. Nossa, vai demorar muito. 25 mil. O bom que a gente tem, hein? E como eu falei pra vocês, né, rapaziada? Upa bastante. Tá com o Ien. Upa bastante aqui. Acho que o processo é o Cosmo. Mas o Cosmo a gente já tá muito forte. Soco a gente tava ruim. Upa um pouquinho de soco. Upa o Sword mais aqui. Pra andar um pouquinho mais rápido. E vou upar também Jump. Pronto. Agora sim, vai mais rápido. Foi super rápido. Tipo, muito, muito rápido mesmo. E agora a gente já pode pegar a próxima. Ai. E agora a gente liberou outro ataque. Eu vou colocar no R mesmo. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver. R. Faz o quê? Ah, tá. Agora sim. É um ataque de espada, porém de longa distância. Tipo, se a gente tiver ali, tiver um NPC lá na frente, ó. Toma. Um corte. Ah, top, top, top. É, família. Faz algumas horas que eu tô aqui farmando. Eu até completei a quest. Eu tô até com medo de ver o meu poder. Porque meu poder deve tá gigantesco, tá? Não é por nada não. Eu vou pegar outra missão, primeiramente. Mas primeiro eu vou colocar o nosso novo poder. Eu tô com medo de ver meus status. Pô, depois que eu ver meus status, esquece. Tá, eis do que que vôlei. Deixa eu ver esse daqui. Um ataque de fogo parecendo um garra. Pode ser. Vou colocar no T. Tranquilo. Mas antes eu já quero pegar a missão. Toma aí, ó. Nossa, que isso. Qual é essa quest? Pegar 40 mil em todos os atributos. E eu acabei me ferrando um pouco. Por quê? Vocês podem ver que eu sou veterano. Tenho 931k. Vocês podem perceber que aumentou muito. Mas vamos testar o nosso poder. É o T, né? Eu creio que é o T. Toma, ó. Toma. Ah, caraca. É um ataque de Ki isso daqui. Caraca, isso aqui é um ataque de Ki. Ah, entendi. Deixa eu ver. Toma. Nossa, e será que pega muito longe? Acho que é média distância isso daqui, provavelmente. Deixa eu ver. É média distância. Ah, não. É, considerado. Eu vou considerar média distância. Vamos testar de novo? Toma. Ah, não. Não, não, não. Não é média distância, não. Que isso? Já que chegou numa missão que vai demorar muito tempo, deixa eu ver meus stats. Olha isso aqui. Cosmos. Olha isso daqui, família. Eu tô com 796 mil em Cosmo. Absurdo. Sinceramente. Muito absurdo. Agora eu começo a dar upgrade em tudo aqui. Porque aí a gente vai precisar. Caraca, Cosmo, a gente tá muito forte. Tem o NPC aqui dentro. Deixa eu ver se tem como bater nele. Ah, tem como dar dano nele. 34k. Deixa eu testar o ataque aqui, ó. Toma, 105k. Ué. 52. Tá. Ah, o que é o dash? O F é o quê? Tidori. 1 milhão de dano, Tidori. 1 milhão de dano. E o G? O G? Ah, tá. O G. Lembrei, lembrei que é o Tenkai. Agora o ataque novo de quê? Vários ataques de 394 mil. Caraca, a gente tá muito forte, ó. Tidori. Toma. 1.75 milhões de dano que a gente tá dando. Caraca, a gente ficou muito forte. E a missão agora, a gente tem que farmar aqui. Então, o que acontece? A gente vai farmar mais um pouco. 40 mil e a gente vai ficar muito forte. Deixa eu ver. Ah, e libera o Fly pra gente. Ah, não. Essa missão aqui a gente tem que fazer. Eu tô aqui correndo pra fazer aquele treinozinho básico. E eu acho que a gente já completou, né? Porque tá aparecendo poderes aqui e a minha quest sumiu. Pois é, a nossa quest sumiu. Então tá tranquila. Então se a gente for ver nossos stats, olha só. 135 mil em força. Defesa, quase 100 mil. Cosmos, quase 1 milhão. Espada, 100 mil. Jump, 100 mil. E velocidade também. A única coisa que falta é durabilidade. Depois eu vou até treinar mais um pouco. E se eu não me engano, a classe a gente consegue... Ah, não. Falta durabilidade só pra classe. E a próxima missão... É, 65 mil de durabilidade. É isso mesmo. Bom, vamos ver o nosso poder aqui. É voar? Se eu não me engano, é espaço e o W. Ó, ó, ó. Quase, quase consegui. Deixa eu ver. Ah, é os dois ao mesmo tempo. Lembrei. É os dois ao mesmo tempo. Ó, espaço e W. É que nem um honro. O anime fighting. É meio difícil. Agora que a gente consegue voar, a gente vai conseguir se locomover muito melhor. Olha isso daqui. E caraca, o mapa tá muito bonito. Pena que o jogo tá em teste, né? O teste já acabou, mas eu pedi acesso aqui pra eles. Pra eu poder tá gravando o jogo. Ah, tem umas áreas pra cá, ó. Que aqui provavelmente vai ser outras coisas. Opa, tem que ir sim, ó. Cosmos. 100 milhões. Caraca, é parecido com o Prócolis daqui. Essa área, ele é diferente, viu? Curti. Agora eu queria saber se eu consigo pegar algum patch melhor, né? Já que a gente tem bastante gemas. Eu vou girar cerca de 5. Esse daqui é o segundo, só vem como. Eu quero que eles colocam a raridade dos personagens. Tipo, no anime fighting. A raridade dos personagens pra ver se a gente tá pegando um personagem bom ou ruim, né? Eu acho que é muito importante a gente saber. É, mas eu não vou ficar girando muitos personagens aqui, não. Já que eu peguei aqui a missão... Opa! Escudo aéreo. Vai liberar um escudo aéreo depois. A gente precisa de 65 de durabilidade. Então você já sabe o que a gente vai fazer, né? Vai vir aqui, equipar a Diane. Vim aqui pro nosso farm, porque eu acho que não tem 50 mil de defesa. Uma área de 50 mil. Será que tem... Ah, esse aqui é 100 mil. Eu acho que não tem, não. Acho que é esses 10 mil aqui mesmo. Então a gente chegando aqui, a gente tem que farmar 65 mil. Infelizmente. Ou felizmente.